Aplausos Mel, eu quero mel, quero mel em toda a flor Rosa amarela encarnada, branca como prazo de azul Eu quero mel pra mim Mel, eu quero mel, você quer mel, quero mel em toda a flor A margarida sempre viva, viva, gira, 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 gira Se tem doce, pode pintar perigo, ah, e na faquinha do teu pincel Cuidado, pode pintar poriga, viu, 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 viu Mel, eu quero mel, eu quero mel, eu quero mel em toda a flor Colorido, sabor, que não tem muita flor Acho que o passarinho aventureiro, que vejo o peixe doce e sabor Sabor colorido Mel, eu quero mel, eu quero mel em toda a flor Rosa amarela encarnada, flor de riz Flor de nós, flor de cátua, flor de burití Vitória, vapor da tristeza, temo, só em madeiro sareno Flor de madacaru, flor de marfeleiro Flor de cartiqueira, flor de laranjeira Flor de jantar mar Nas tempuras, nas balas, na terra e cana Se tem chiquila da cana, 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 viá Quem me dá o mel, eu quero mel em toda a flor Eu quero mel, eu quero mel, eu quero mel, eu quero mel Que é o caso de toda a flor Colorido, sabor, que não tem muita flor Acho que o passarinho aventureiro, que vejo o peixe doce e sabor Sabor colorido Mel, eu quero mel, eu quero mel, eu quero mel em toda a flor Da sucena, violeta, flor de riz Flor de nós, flor de cartos, flor de pés de Curitiba Vitória, vapor da tristeza, temo, só em madeiro sareno Flor de madacaru, flor de marfeleiro Flor de cartiqueira, flor de laranjeira Flor de jantar mar Nas tempuras, nas balas, nas pernas, na terra e cana Se tem chiquila da cana, 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 viá Quem me dá o mel, eu quero mel, eu quero mel, eu quero mel Aplausos